Hum, 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 rabano, pulo, pulo, pulo Pulo, pulo, pulo e não caio Pulo, 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 se eu caio Eu caio dentro do balaio Flores do meu amor Pulo, pulo, pulo e não caio Pulo, pulo, pulo e se eu caio Eu caio dentro do balaio Flores do meu amor Mala e tem rosas, tem gravos, margaridas Tulipas, hortensas, tem lírios, violetas Tem pipiba, brinco de princesa, orquídea, jasmim Tem amor perfeito, é o que ela é pra mim Pulo, pulo, pulo e não caio Pulo, pulo, pulo e se eu caio Eu caio dentro do balaio Flores do meu amor Pulo, pulo, pulo e não caio Pulo, pulo, pulo e se eu caio Eu caio dentro do balaio Flores do meu amor E flores do meu amor Pulo, pulo e se eu caio dentro do balaio Dentro do balaio De pori do meu amor De pori do meu amor LALALALA LALALALA LALALA LALALALA LALALALA Tchau, tchau.